Eu tô achando tudo isso muito esquisito. Eu nunca vi tanta câmera aqui. O Marcão deve estar sabendo de alguma coisa. Verdade, companheiro Marcão. Será que você pode delatar a informação? Eu não sei de nada, não, não, brother. Olha aí, mesmo que eu soubesse, eu ganhei o quê com isso, meu irmão? Ei, cabeça de pica. Dá licença, dá licença. Vai lá, vai lá, vai lá. Dá licença, velho. Dá licença, bicho roxo. Ô, pica, me responde. Você não quer trocar essa escovinha de limpar privada por essa informação? Eu não tenho informação, não, brother. Atenção, cabeção. Está proibido troca-troca do presídio da Camburão. Que voz é essa? Por Deus, será uma assombração? Assombração não, é uma bruxa mesmo. É a nova diretora Lázara Camburão. Vocês já ouvem o Uó, gente? Ah, eu tenho medo dela, que ela parece o cabe... O Vanessa, você quer que está? É. Estava falando de mim, Sandra? Não, estava falando de qualquer coisa. Pois largue aí imediatamente essa vassoura e volte para o refeitório para fazer comida para esses mortos de fome. Ok. Onde já se viu uma empregadinha insolente falando mal de uma diretora justa, maravilhosa, desculpa. Buntosa, humilde. Bonita. Bonita. Porque eu sou bonita. Você é bonita. Vai pra lá. Olha, eu acho que essa mulher aí é pior do que a Sandra. Mano, ela é esquisita. Parece que chupou manga verde, né? Regininha, vem cá. Caiu aqui. Essa mulher é feia, né, beada? Uma cabeçona, né? Se ela cair no chão, é o terremoto no Japão. É que ali é aquela sombra. Ela tá com uma olheira, estranha, dá medo, né? Uma mulher louca, completamente... É, Sérgio. Filho da Fafi Siqueira, eu escuto tudo, eu vejo tudo, eu sou a diretora tudo, ao contrário de vocês que são um bando de vermes numa cagada. Entenderam? Eu quero ouvir. Sim, senhorita Camburão. Vamos? Sim, senhorita Camburão. Então, fiquem de olhos bem abertos. Porque a partir de agora, está inaugurada uma nova era no Chilindró. Um reality show. Vocês ficarão confinados e observados 24 horas por dia. Tô de olho em vocês, Gilmarginais. Vem, Regininha. Vem, gatinho. Pai, Deus, como ela é feia. Se deu mal, hein, time? Por quê? Porque agora você não vai mais poder enfiar o dedo no nariz pra tirar a catóter, irmão. Ei, por acaso as câmeras vão segurar meu braço? Eu nunca fui tão filhada em toda a minha vida, impressionante. Porque não basta trabalhar pra esse bando desatentado, né? Tem que receber berro. E ser empregada da empregada, porque é uma loucura. Olha só, Sandra, o pessoal de casa tá vendo isso tudo, tá acompanhando. Esse é irmão desse. Tá todo mundo na mesma merda. Ah, gente, mas se eu encontro aquela palhaça daquela pernilonga cabissuda virando uma esquina comigo, ia dar tanto tapa na cara dela. E vocês reclamavam de mim, né, gente? Eu tratava vocês tão bem. Eu dava tanto amor pra vocês. Tratava, mas você não é mais a diretora pra ficar reclamando. Sandra, Sandra, já que você amava nós, me dá um beijo de língua. Tá maluco, time? Eu não beijo o sapa, ainda mais da cordilheira dos Andes, amor, que eu não gosto. Ei, olha o tonzinho que você fala com ele. Não fica assim não, chope. Olha aqui. Tudo que você tá passando aqui, querida, é pra prender de todas as palhaçadas que você já fez com a gente. Agora cala a sua boquinha de bosta e vai arear essa panela. É. Cala a boca você! Quem manda calar a boca aqui sou eu. Cala a boca vocês tudo! Que eu quero todo mundo dançando. Agora! Atenção! Quando eu gritar estágua, todo mundo congela. Tá. Quem se mexer vai pro paredão. Essa congelada que é porco. Tá pra congelar? É, não estágua. Estágua! Matusalém mexeu! Matusalém mexeu! Vai pro paredão! Atenção! Quem vai pro paredão é Sandra. Não, pera aí! Ou, ou, ou! Eu tava paradinha ali! Foi Matusalém que mexeu! Não interessa! Você vai pro paredão sim! Porque eu quero! Porque você não faz parte dessa turma! Você é uma enxerida! Enxerida, colorida, come casta de ferida, come bem, come mal, come bosta de animal! Silêncio! Vai começar a votação para eliminação no paredão. Gente, que rima rica! Ai, caramba! Agora você pensa nada comigo mesmo! Eu deveria ser poeta! Fique tranquila! Eu tô de boa! Oi, querido! Muito boa! Oi, minha linda! Vai dar tudo certo, querida! Eu tô tranquila! Oi, Cezinha! Tamo junto, hein! Tamo junto, tô tranquila! É nóis! Tô tranquila! Dá licença, dá licença! Força na peruca! Tô tranquila, Lore! E aí? Que medo! Tô empícola! Tô tranquila, gente! Chega de bela a bela! Todos para a cabine de votação agora! Eles já foram pra cabine, se você tá vendo tudo o que você tá reclamando, puta suja! Ai, ela me irrita! Eu credo! Espera, sou! Boa noite, pai! Boa noite, mãe! Meus eleitores! Minha esposa! Bom, o Brasil está em crise! O Brasil está num momento complicado! Meu voto é na chucheta! Nas eleições, voto! Ok! Próximo! Bom, lembrando que isso aqui não é um jogo, né? Então, por isso mesmo eu vou votar na chucheta, porque eu acredito que ela seja mais forte aqui dentro! Até porque ela me deu um tapa na orelha e ficou três dias roxo seguidos! É isso! Ok! Próximo! Meu... Meu voto vai ser pra chucheta, porque ela roubou um pente meu uma vez e nunca mais devolveu! Ok! Próximo! 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 Meu voto é pra chucheta, porque ela me chamou de velho! Pode sair, Velhote! Ah, vou votar na chucheta, porque... Porque a chucheta é pica, pô! Ótimo, Marcos! Então já temos na nossa eliminada! Tá pegando, Bobom? Vamos lá? 3, 2, 1. Pegou? Vamos lá, gente. Estamos aqui agora no Chilindró pra simplesmente conferir um fato terrível. A gente tá aqui com Xuxeta Caça Treta. Ela foi eliminada, gente, no paredão, simplesmente com 100% de reprovação. Você tem alguma coisa a dizer, Xuxeta? Não! 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 Bom, se ela não fosse detenta, eu podia ser atriz porque chora como ninguém. É impressionante. E ela não tem nada a dizer porque simplesmente, gente, não é fácil você ser a mais odiada do Brasil. E a gente vai conversar com uma das diretoras mais charmosas do Brasil atualmente. Com a diretora Camburão, gente. Olha só se ela é a própria modelo do inferno. Mas me diga uma coisa. Configura mesmo que a Xuxeta é um elemento perigoso? Configura, com certeza. Primeiramente, um prazer falar com seus telespectadores. O prazer é tudo meu. Configura assim, a Xuxeta é só mais um tomatinho podre no meio dessa horta de ervas daninhas que é o Chilindró. E conta uma coisa que o Brasil tá curiosíssimo pra saber. É verdade que esse elemento ele tentou simplesmente te eliminar também? Tentou me eliminar. Você acredita nisso? Eu acredito, eles são demais. Tentou me eliminar, mas sorte que eu faço defesa pessoal. Aham. Aliás, guarda, tira essa passina lá. Tá aqui agora. Gente, olha como pula. Tá demorando muito pra sair. Olha como pula. A Xuxeta não merecia isso. Não merecia mesmo não. Porque tem gente aqui que combina muito mais lá com aquela solitária. Oi! Que trairagem é essa agora, Regininha? Fica quieta, Sandra. Limpa logo esse chão aí que tá sujo igual a sua cara. Vixe! Não! Regininha! Parabéns! Muito bem! Chabou mais careca, vai de raspadinha. Ô, mas aí, Regininha, e esse telefone aí? Qual que é a dele? Ah, foi a Camburão que mandou trazer. Gente! Se foi a Camburão é porque isso aí não vale muito a pena atender. Não toca nisso aí. Vai dar merda. Será que tá grampeado? Peraí, deixa que eu atendo. Não falei? Deixa que eu atendo. Não! Não atende. Pode ser a diretora do Apocalíspis. Ou então... O Ximbinha ou a Joelsa. Deixa que eu atendo. Tropa de cagão. Você, Flávio, já tá lascada mesmo. É, e a única Joelma que eu tenho medo é o furacão. Alô. Atenção! Indique imediatamente alguém para fazer companhia à chucheta na solitária. Na solatária? Um momento. É, a Sandra. Ô, velha danada, lazarenta! Sandra, indique uma pessoa. Dá pra Sandra. Sai, sai. Matusalém, é claro. Oi, imbecil. É proibido indicar que a gente indicou, né, becil? É? Então, o César. Ô, sua empregada traiçoeira. César, indique uma pessoa. Indica eu, indica eu. Bom, eu vou indicar então o Tonhão. Indicou, mano? Cê é louco, mano? Cê é louco? Eu vou te pegar, eu vou te... Tonhão, faça a sua indicação para a solitária. Ó lá. Salvo pelo Congo, mano. É, vou indicar o Timichurri. Timichurri. Quê? Indique alguém à solitária. Eu quero indicar a véia. Seu paraguaio traiçoeiro. Muito bem. Já que todos vocês foram indicados. Todos vocês irão para a solitária. Marcos, lave-nos. Escuta, deixa eu falar uma coisa para a senhora que a gente estava aqui que... Ai, desligou na minha cara a cadela.